Assassin's Creed Shadows ainda tá causando muita treta na gringa e o assunto de hoje é uma galera gigantesca, um grupo muito grande de fãs, que tá tentando se mobilizar pra forçar a Ubisoft a cancelar o jogo. Isso não faz o menor sentido na minha cabeça, mas eu estou aqui com uma matéria que tem bastante informação, tem dados sobre isso, não sei se faz o menor sentido. Você tem dado em casa, Giga? Barros, me diga, independente dessa questão sexual, se você acha que uma empresa com o produto pronto, ok? Porque nesse momento o jogo já tá ali, poxa vida, quando lança outubro, novembro, 15 de novembro, lembrei rapidinho aqui, de cabeça, minha memória é realmente impressionante. Aham, sei. Mas tá muito próximo do lançamento do jogo? Não sei. Mesmo assim a história tá aqui, vou mostrar pra vocês a fonte, vou mostrar a matéria e tudo que tá rolando a respeito do problema de Yasuke em Assassin's Creed, após a nossa doce vinheta. Mano, 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 me tira do pau. Perfeitamente, eu continuo sendo o gigante Yasuke e estou aqui com Barros inserido na minha bunada. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Tudo maravilhoso. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Adrenaline. Conhece esse site, Barros? Conheço. Foi lá que eu encontrei a matéria, então venha. De acordo com o portal Adrenaline, japoneses pedem pelo cancelamento de Assassin's Creed Shadows por insulto à sua cultura. A discussão sobre Assassin's Creed Shadows continua e agora vira petição de pessoas insatisfeitas com o produto que a Ubisoft criou. Vamos ver se tem alguma informação aqui ou se é apenas um rumor mesmo, se é especulação. Bom, desde sua revelação inicial, Assassin's Creed Shadows tem causado uma discussão forte entre os gamers. O gamer médio, o japonês médio, o nerdola médio. Um abraço, Peter Jordan. Calma. Agora, supostamente os... Supostamente, hein? Esse supostamente já mata toda a credibilidade do restante do texto. Mas vamos continuar. Supostamente os japoneses querem o cancelamento do título da Ubisoft que chega em novembro por conta da falta de precisão dos fatos históricos e culturais do Japão. Mas aí aqui eu já tenho que fazer um comentário absolutamente relevante na minha visão que, assim, a acurácia histórica, a acuidade, a precisão não é obrigação da Ubisoft. E o quê? Quanta palavra difícil. Acurácia. Qual que é a outra? Acuidade. Acuidade. Mas a precisão histórica não é, de forma alguma, uma obrigação da Ubisoft. A gente já fez inúmeros vídeos a respeito de Assassin's Creed Shadows. Vou pedir pra Duda abrir aquele pack de Thumbs na tela, né? Ela já fez isso outras vezes. Espero não estar dificultando a sua vida, Maria Eduarda. E vocês sabem que, justamente, o vídeo lá do Peter Jordan que deu a treta e tal, ele batia nessa tecla da precisão histórica e esse não é o ponto da reclamação principal. São diversos outros motivos. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Mas a questão dos fatos históricos, a meu ver, continua não sendo relevante. A Ubisoft tem o direito de fazer o que ela quiser nesse sentido. O problema é a presença do Yasuki em uma franquia cuja expectativa era outra. O problema não é o Yasuki em si. Que, inclusive, tem outros jogos. Tem um ótimo anime na Netflix sobre ele. Tem outros produtos inúmeros. É uma figura da cultura pop. O problema é a hora e o local. É aquela questão de por que esse boneco tá aqui. E quando você pensa por que esse boneco tá aqui, você percebe. Você consegue entender a relação de uma coisa e outra. Mas seguiu o texto aqui, porque já falamos muito de Yasuki nessa direção. Com uma meta de 35 mil assinaturas no site change.org, a petição já conta com 28,887. Isso no momento em que eu gravo esse vídeo, tá? Talvez já tenha batido os 35 mil, porque se chegou a 28k, não tá tão longe assim. A descrição, traduzida automaticamente pelo Google, diz o seguinte. Tradução automática, você já sabe que é Merlin. Mas vem. Aspas. O jogo se concentra nos samurais japoneses, ignorando o fato de que os samurais são o escalão superior da classe samurai e deveriam ser Gokenin, ou Servos dos Nobres. O que é Gokenin, Barros? É os Servos dos Nobres. Não me diga. É a tradução automática do Google, bicho, boa sorte pra nós. Continua a descrição da petição contra Assassin's Creed Shadows. Os responsáveis pela petição afirmam que William Adams Anjing Miura, que serviu de inspiração para a criação do protagonista de mesmo nome de Nioh, foi o primeiro europeu a receber o título de samurai, servindo o Tokugawa Ieyasu como ratamoto com um comando de 250 com o cu. O que isso tem a ver com a história toda que a gente tá valendo, Barros? Não faço ideia. É tradução automática. Conforme vocês podem ver, este texto está uma Merlin incrível. Mas vamos ver só se ele tem algum tipo de conclusão, porque basicamente a proposta aqui a gente já entendeu. Tem uma galera que ainda não se conformou com o fato de que a Ubisoft vai fazer o que ela quiser com esse jogo e que basicamente o jogo já tá pronto. Então assim, as reclamações foram anotadas e enviadas para o departamento do foda-se na Ubisoft. Ela não vai tomar nenhum tipo de atitude com relação à correção, à remoção ou mesmo substituição, muito menos cancelamento desse produto. O produto tá dobrando a esquina e agora cabe a nós, aqueles que forem jogar, né, avaliar o produto e dizer se, poxa vida, ela bancou uma decisão e tá aí, o produto faz sentido, o jogo vale a pena. Só concluindo aqui, ó. A descrição da petição finaliza pedindo pelo cancelamento de Assassin's Creed Shadows pela Ubisoft para que ela possa fazer uma investigação séria e demonstrar respeito pela história e culturas japonesas. Desde o anúncio do jogo, existe uma discussão sobre a imprecisão em relação ao samurai africano retratado como Yasuki no título da Ubisoft. Nas redes sociais, especialmente Twitter e Reddit, não é difícil encontrar gamers reclamando desse fato. Dificilmente a Ubisoft irá cancelar o jogo, já que houve um grande investimento. Claro, não faz o menor sentido. Todos os Assassin's Creed têm alto orçamento, aliado à pressão de investidores que querem ter seus investimentos de volta. A Ubisoft ainda não comentou sobre isso e, de qualquer forma, a C-Shadows chega no dia 15 de novembro para PC, PS5 e Xbox Series XNS. Esquece isso aqui, tudo que você acabou de ler comigo, isso aqui. É algo interessante apenas pelo ângulo de perceber quantas vendas a Ubisoft pode ter perdido por ter bancado uma decisão tão contraditória. É óbvio que, por outro lado, ela ganhou um excelente marketing e isso a gente não tem como negar. Da mesma forma que muitos nerdolas não vão comprar para fazer pirraça, é possível que um ou outro lacrola também compre para fazer pirraça porque a coisa politizou, a coisa dividiu e toda essa polêmica trouxe muito mais visibilidade para esse produto do que, por exemplo, o título anterior de Assassin's Creed, que foi o Mirage. Que foi um jogo que meio que passou batido. O que vocês viram falar a respeito de Assassin's Creed Mirage no Twitter, né? Em toda essa nova mídia de rede social assim que a gente acompanha no dia a dia. Então, da minha parte, eu continuo achando e acho que no jogo é uma decisão errada. Eu continuo detectando lacrate. O que você tá rindo, Barros? Eu acabei de ver uma foto do Tony sentado no banco. Isso não tem nada a ver com o vídeo. Eu vou botar no grupo do Ates para a Duda botar na imagem para o pessoal ver. O Tony foi tirar férias em Fortaleza e cometeu... O Tony do Heróis e Mais, ok? Meu irmão, um abraço, Tony. Um abraço, Elvis. Foi tirar férias em Fortaleza e cometeu o equívoco de botar uma foto na praia sentado ali na cadeira, onde ele tava sozinho relaxando e tal. A Duda vai colocar um infinito de imagens modificadas agora para você ver. Tudo de sacanagem que estão fazendo com ele. Sabe o Forrest Gump? A minha favorita é... Sei o Forrest Gump, já vi também. É ele sentado no banco e o Tony do... A minha favorita é o Tony no Trono de Ferro. Essa foi a que eu mais gostei. A minha favorita é ele, o Super-Homem e o... Como que é o outro sentado do lado dele? E o Keanu Reeves. E o Keanu Reeves, os três sentados no banquinho. Chega! Ó, um abraço pro Tony, pro Elvis, Heróis e Mais são o canal mais incrível da face da terra. Mas só fechando aqui o assunto, eu acredito que no momento não há muito que possa ser feito nesse sentido. Eu entendo que o fã tem que reclamar antes do produto ser lançado, não depois. É o contrário do que o Peter Jordan já afirmou, inclusive dizendo que, ah, tem que esperar pra ver, pra não sei o que lá. Ah, se a gente pensasse dessa forma, o Nerdola não teria salvado o Sonic no cinema. Que era pra ser aquela coisa bizarra. Graças à opinião do Nerdola, foi corrigido, o filme foi refeito. Mesmo assim, com relação a Assassin's Creed, a gente tá muito perto do lançamento do produto. Se a Ubisoft fosse fazer alguma coisa, eu acho que essas últimas semanas aí, não sei há quanto tempo a gente tá reclamando disso, já teria sido mais do que o suficiente pra Ubisoft falar, olha, vocês têm razão, vou corrigir isso aqui e aquele outro. Mas além de não ter feito nada, se ela andasse pra trás agora, provavelmente atrasaria muito o projeto e, a meu ver, agora uma opinião um pouco mais terrível. Eu acho até que ficaria feio se a Ubisoft fizesse isso agora. Porque ela já peitou a nerdolada, ela já bancou a decisão, então agora, a meu ver, tem que ir com essa porra até o final. Bota o jogo na prateleira e cala a minha boca, faz eu morder a língua, eu e todos os nerdolas que reclamamos pra caramba, a meu ver, continuaremos com a razão. É lacrate, não tem como, pra mim é lacrate, ponto, acabou. Agora, existem inúmeros produtos com lacrate que, mesmo assim, são incríveis. Será que teremos um excelente Assassin's Creed em novembro? Em breve, descobriremos. Calma, antes de acabar esse vídeo, me deixa fazer um adendo aqui, deixa eu decidir gravar um incremento, uma pequena turbinada nesse vídeo, porque eu sei que o assunto tá velho, o assunto tá ultrapassado, todo mundo já falou desse tema aí e, com certeza, a Ubisoft não vai cancelar caceta nenhuma. Mas por quê? Existem diversos motivos aqui pra que você perceba que a Ubisoft não tá necessariamente preocupada com algum tipo de representatividade japonesa, mas sim com outros tipos de representatividade de grupos específicos que a Ubisoft hoje tem em sua mais alta estima. E eu tava dando um passeio no Instagram da Ubisoft Brasil, por exemplo, eu sei que um assunto não tá tão perto do outro, mas olha que bacana esse reels maravilhoso aqui que a Ubisoft Brasil publicou, mostrando, né, que algumas representatividades talvez hoje sejam comercialmente mais interessantes do que outras, então dá uma olhada nisso aqui. Oi, gente, eu sou a Nick Mitrava. E eu sou eu e o Rebequinha. E eu sou a Gigante Giguinho. Não, agora falando sério. Agora falando sério, Nick Mitrava é um nome genial. Esse nome tem tantas notas e nuances que você deveria parar pra pensar no nome, no Nick. Que, afinal de contas, é um nickname, certo? Nick Mitrava e o Rebequinha. Não, eu vou assistir de novo, essa entrada é muito boa. Oi, gente, eu sou a Nick Mitrava. E eu sou eu e o Rebequinha. E eu sou a Gigante Giguinho. E a gente hoje vai dar umas olhadinhas aqui nas skins do Rainbow Six. Perfeito. Então, quer dizer, eles vão dar uma avaliada... Eles não, perdão. Elas, as meninas, vão dar uma avaliada nas skins do Rainbow Six, porque, pelo que eu vi, é um jogo que hoje tem aí muitos packs e muitas skins voltadas, mas pra essa questão da diversidade... Será que é top ou será que é flop? Será que é top ou será que é flop? Mas legal, né? Eu acho divertido, velho. Eu não acho ruim, não. Tô achando engraçado. É o que a gente vai descobrir agora. Começando com a primeira. O que você acha, amiga? Eu acho uma coisa da jaquete, assim. O que seria uma coisa ba jaquete? Você gostou? Eu gostei, mas... Eu gostei mais ou menos. Eu achei meio fetiche, né? Mas talvez seja essa a ideia, não sei. Eu não gostei tanto, porque eu acho que ela é muito feminina, ao mesmo tempo... Muito feminina? Mas, pera, agora eu não entendi. Eu achei que fosse essa meio que a proposta, não? Ela tem os traços. Tem. Mas você também é assim. Mas você também é feminina, ó lá. Outra, né, observação importante. Verdade, é top. É top, não é flop, hein? Gostou, né, amiga? Top, eu amei. Vamos pra próxima. Mó legal, né? Vamos pra próxima. Vamos. Olha lá. Uma coisa aló que eu achei. É, uma coisa aló que virou LGBT. Tá aqui. É um aló que diz pacate do Jean-Claude Van Dyme ali. É um negócio bastante rosa mesmo, né? Aqui. É. Eu não compraria. Eu também não compraria, não. Você me perdoa, mas é uma skin. É aquele tipo de produto que me parece que não acerta em absolutamente ninguém. Nem o público LGTV vai gostar. Nem o público que não é militante. Nem o público não acerta na cabeça de um único ser humano. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, tá? Não seria a minha preferida, tá? Eu vou de flop. Eu vou de flop. Eu vou de flop. Concordo com as meninas. 100% flop. Gostei. Terceira skin. Terceira skin. Ah! Que negócio que eu ia. Essa é babado. Essa é... Elas adoraram. Conforme você pôde observar. Você precisa entender. A gente nem precisa concluir o vídeo, tá? O Reels tá muito interessante. Tá no perfil da Ubisoft Brasil. Se vocês quiserem conferir a íntegra. Parabéns aí pra Rebequinha. E pra Nick Mitrava. Que nome maravilhoso. Pela performance nessa divulgação, nesse fragmento aí que a Ubi botou no ar através de seu perfil oficial no Brasil. Nada contra o trabalho das meninas. Imagina que bom que inclusive elas estão conseguindo fazer, criar esse tipo de conteúdo. Só que a observação aqui, só pra gente concluir esse vídeo que já tá uma bagunça e não quer dizer absolutamente nada. Vocês precisam entender que algumas empresas hoje têm determinadas prioridades. E nessa escala de prioridades, algumas estão acima. Outras estão abaixo. Alguns grupos hoje, na Ubisoft e outras empresas, são mais respeitados, são tratados com mais carinho, são priorizados literalmente. Enquanto que outras pessoas, outras parcelas, né? O gamer médio, o japonês e por aí vai o Nerdola. Essa galera meio que tem que se contentar com o que tiver ali pra hoje. Obviamente que você não vai fazer isso e eu também não. A gente já falou sobre Assassin's Creed aqui diversas vezes. Mas olha, era só isso que eu queria te mostrar. Algumas empresas estão pensando em você. Outras empresas, talvez nem tanto. Ok? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Barros, clica no gostinha. Barros, faz o barulho do gostinha. Deixa um comentário, barulho de comentário. Tava escrevendo caneta, você faz a porra do teclado. Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto, até o próximo. Estude inglês. Com o método B-Way do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.